Cláudia ainda fez uma revelação surpreendente no podcast. Ela não foi remunerada pela publicação da revista no Brasil, fiz as fotos em um apartamento em Nova Iorque, na metade de um dia, antes de pegar um voo de volta para o Brasil, fiz para divulgar o filme, Erendira, de 1983. O ensaio foi vendido para cá e não ganhei nada por ele. Cláudia comentou que sua depilação ainda desperta curiosidade nos dias de hoje. Pensei em até fazer um vídeo e publicar no Instagram para acabar de vez com a curiosidade.